Hoje eu vou ser filho do Red e da May, então se você deixar o like em 3 segundos e comentar Pokémon, você vai ganhar aquele coraçãozinho Então desafio valendo em 3 e 2 e um super 1, conseguiram galera? Só os melhores treinadores Pokémon vão conseguir Ah, depois que a gente se mudou pra essa casa aqui, o meu pai ficou meio louco, toda vez ele quer que eu vire um treinador Pokémon Até decorou o meu quarto com um Blastoise, com um ovo aqui de Togepi, um ovo de um Pokémon que eu nem sei o que é Mas eu não quero ser um treinador Pokémon, nunca foi o meu sonho, o meu sonho um dia é virar um pesquisador Pokémon Nada de treinador, não, não é uma coisa que eu quero, e por isso que eu comprei esse brinquedinho aqui Ele vai me ajudar a ser um grande pesquisador Pokémon, não é podida? Ai, mó bonitinho O que que é isso? Papai! O que que é isso? Nada, eu tava aqui falando que eu vou ser um grande, mas um grande treinador Pokémon Treinador Pokémon? Ah, que bom que você vai ser um treinador Pokémon, que eu ia falar isso agora Ah, treinador... Por que que você ia falar? Sua mãe tava limpando seu quarto e viu seu diário, sabe? Ah, meu... Não pode ler o diário dos outros! Eu sei que não, é que tava aberto numa página bem assim Ah, qual? Não quero ser treinador Pokémon Quero ser o pesquisador Pokémon E o que que você acha disso? E aí eu vim trazer uma coisa pra você Ah, parabéns, filho! Olha! Pera, presente pra mim! Olha, que legal! Olha, pera, 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 pera Aqui e aqui Posso abrir? Posso abrir? Posso abrir? Pode, 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 olha, olha Ah, não, eu não quero Pokébola, papai É, sim! Não, eu não quero Pokébola O legado do Red vai ter que continuar E você é o legado dele Ah, não! Eu quero ser um pesquisador Pokémon Eu quero ser um cientista Pesquisa os Pokémon enquanto você vira o treinador top Não, um dia, papai Eu vou conseguir meio que me fundir com Pokémon Tipo a Sazade do Charizard aqui, ó Gostou? Mas legal, né? Não! Me devolve o Potita! Não, você não vai Você não vai pesquisar o Potita da nova região Até você Até você virar um treinador top Ah, não! Um treinador lendário Todos os outros pais O Ash, o Brock Todos eles têm um filho com um treinador lendário E eu não tenho? Ah, não! Eu não quero ser! E aí? Então o Potita vai ficar por fora Não! Me devolve o Potita, papai Por favor! Ó, você tem que ter Pokémons lendários Que nem o meu, quer ver, ó O Mewtwo O Mewtwo O Gengar O Gengar O Dragonite que eu já mostrei O Alakazam O Charizard Charimano Charimano? É, eu ia colocar Charimano Só que... Tá, então se eu te derrotar É uma batalha Pokémon Você deixa eu ser pesquisador Pokémon? Tá, tudo bem Aí você vai ser... Vai poder pegar todos... Não esquece de pegar as insignias antes Tá bom! Eu vou ser um grande treinador E vou te derrotar, tá bom? Tá Ó O quê? Ah, por isso que você fica Colecionando essas fotinhas de Pokémon, né? Ah, é bom, legal Tá, vai Eu vou sair na minha jornada agora E você vai me devolver esse potinho Tá me ouvindo? Vai me devolver ele Ele vai ficar no lugar escondido da casa Sabe onde ele coloca Tá Tá na hora de eu acabar com o meu pai, então Ele vai ter que aceitar Que eu vou ser um grande pesquisador Pokémon Já que eu vou ser um treinador Tá na hora de me tornar um próprio Pokémon Agora eu sou o Lucário Ai, meu filhinho O que é isso? Ah, gostou, mamãe? O que é isso, filho? Ah, já que eu quero... Você é um treinador Pokémon Pra te derrotar Eu quero ser o próprio Pokémon Que bonitinho Não, não, não Meu filho não vai sair vergonheiro assim de casa Não é vergonheira Que vergonheira, hein? Ah, eu tomo legal Que legal, olha pra você Ah, eu tomo maneiro Não tá maneiro Ah, é? E assim eu tomo maneiro? Tá sim E assim eu tomo maneiro? Tá sim Não cabe nem em você Bota minhas roupas lá pra cima de novo Ah, não posso fazer nada Tá, papai, me dá umas Pokébola aí Que eu vou sair pra captar Pokémon, vai Eu não te dei um monte de Pokébola lá em cima? Mas só foi Ancient Ball e Great Ball Ah, eu preciso de tudo na mão Quando eu comecei Você parece que eu tinha alguma coisa na mão? Ah, mas eu posso ter o Eloche Ah, forrado Vai lá, meu Tem ele Vai, papai Lancha Vou pegar na minha gaveta Ó, toma É o máximo É o máximo que eu vou te dar Nem vem Só Great é, mamãe Eu tô indo lá Porque eu vou derrotar o papai hoje E ele vai ter que aceitar Eu sou um grande pesquisador Pokémon, tá bom? Você pode ser o que quiser, filhinho Ai, obrigado, mamãe Para com isso Obrigado Lucario Treinador Eu acabei de chegar aqui nesse circo E bom, vamos ver se eles têm algum Pokémon pra me dar, né? Oi, gente Tudo bem? Dá licença 3, 2, 1 e pula Ah, errei de novo Oi, com licença Um Lucario Falante? É sim Eu sou um Lucario Falante Como isso, pera? Mas você é maior que o normal E tem uma cabeça exorbitante Eu não tenho uma cabeça exorbitante É a coisa mais maneira que eu já vi Eu falei que eu ia estar maneiro Meu pai que estava errado É... Deixa eu falar Você tem vários Lucarios e Riolos aqui, né? Pera, você não é um Lucario Sou, sou, sou um Lucario Você é um cara fantasiado Não sou, não sou Nossa, mas você é tipo um cosplayer, né? É, eu quero que eu gosto muito de Lucarios e Riolos Tá, deixa eu falar Você não tem um pra me dar aí, não? Ah, até que eu tenho um Mas... Nossa, você tem que me falar onde você comprou isso aí depois, tá? Pera, eu tenho uma ideia, então Se eu te der essa fantasia Você pode me dar o mais forte que você tiver? Ah, eu te dou Te dou um Muito legal Pode ser, então Pega aqui, ó Pega aqui, pega aqui a fantasia Pode pegar pra você Só me dá o melhor Riolo Ou o Lucario que você tiver Pode ser? Que legal Eu posso ser o Lucario cabeçudo, finalmente Isso já ficou bem maneiro Achei... Aqui, ó Vem aqui, ó Ele tá sempre escondidinho Quer ver, ó Abaixo da escada? Pera, ele é Shine! Aham, ó Ele veio aqui pro outro lado Tá com medo Vem cá Pera, deixa eu ver Cadê? Ali, ó Ai, não consigo entrar Ai, pera Deixa eu ver aqui por cima Vem por trás, vem por trás disso Então, calma Ah, tá Ele tentou entrar, tá? Vai, por favor, Riolinho Por favor, fica nessa pokebola Fica nessa pokebola Fica nessa... Ah, quebrou, é? Não pode quebrar Garota, essa fantasia vai fazer horrores Ah, é só que o seu Riolo tem que entrar, né? Eu tô atrás de você Ai, que susto Ai, ele não quer entrar não, moço? Ué, você tem que, né, conseguir capturá-lo Ai, eu não vou ter que ficar aqui mó tempo, né? Me diga uma coisa Esses vestimentos aí Esse seu jeito aí Você é filho do Red, é? Ah, como você sabe? Ah, que legal Você vai ser um belo treinador Pokémon Não, eu não quero ser um treinador Pokémon Que é um chazinho, senhor treinador Pokémon? Não, eu quero capturar esse Riolo logo Vou anotar na minha apresentação sobre o novo treinador Pokémon Ai, capturei! Eu não sou treinador Pokémon Ah, como não é? Você tá capturando Pokémon? Ah, é porque eu quero derrotar meu pai Pra eu poder ser um pesquisador no futuro Tá, muito obrigado, seu cara do circo, tá bom? Muito obrigado pela ajuda Até mais, ajudou demais Uhul Ai, pelo menos ele ficou bem feliz, né? E agora eu tenho um Riolo Shine Eu vou deixar você fora da Pokébola Pra você evoluir E virar um Lucário bem poderoso no futuro Bom, eu acabei de chegar aqui nesse deserto Porque o Trevinho me ligou E falando que tem uns Pokémons bem legais aqui E eu comprei uma coisa bem legal Só que eu fiquei meio estranho Deixa eu falar com o Treva Trevor! Calma, calma, o Fim, pera É muito importante Pera O Fim? Tá, peraí, peraí Aqui, detecta aqui Beleza, beleza Tá detectando E... Achei! O que te achou? Aê! Olha o que eu encontrei E... Oi? O que é isso? Gostou? O que é isso? É minha fantasia nova de Blazik Tá parecendo um pombo Eu não tô parecendo um pombo Olha o que eu tava encontrando Relíquia é um Pokémon, ó Ah, pera Quanto você achou? Ah, já achei duas coroas Ah, então dá uma pra mim Não Ah Trevinho, eu tô numa missão importante E eu preciso capturar vários Pokémons E eu tô vendo que tem um Gible Um Magnemite E eu vi um Tord Que eu vou ter três Pokémons aqui Caraca Não, mas Magnemite é meu Tudo meu Ah, você virou o dono do Magnemite É, por isso que eu tô achando tesouro Se eu não me engano Tinha um pra cá também, ó Não pode? Olha aqui, ó Olha aí, ó Pega pro seu Esse eu deixo Como é que o meu é o pior? Ah, não é o pior, vai O Master Ball Boa Nossa O que você ganha de presente é isso? É mó raro O meu pai Ah Se finalmente você decidir ser treinador Pokémon, então? Eu não quero ser treinador Pokémon Tá O primeiro Pokémon que eu vou pegar é o Tord Que Hum Que bom Eu sei que eu sou um treinador Pokémon E eu não quero ser treinador Pokémon E eu tô capturando Pokémon Que me torna um treinador Pokémon A Boca Mildo rola por aí Dizendo que Por acaso O filho do Gold Quer te enfrentar, tá? O filho do Gold? Aham E eu vou acabar com aquele cara Hum É que eu Só tô sendo um treinador Trevinho Porque o meu pai Quer que Só vai deixar eu ser um pesquisador Pokémon Se eu derrotar ele numa batalha Ah Para com isso Sério É bem sério Você não tem Ultra Ball aí, não? Tá difícil aqui Tá sofrendo aí? É Manda umas Quick aí Manda umas Quick Umas Ultra aí Vai Olha Eu só vou te dar porque Eu não tô procurando Pokémon Quero ficar rico Tá, tá, tá Legal Agora sim Agora sim eu vou capturar muito Pokémon Tord que vai ser o primeiro Vai Tord Que vem pra Pokébola Sem reclamar nada Mas você tá ruxando no mundo Pokémon, é? Ah, eu tô Eu tenho que ficar forte em pouco tempo, né Trevinho? Hum Então sabe o que você faz? Faz umas Raids Que você vai ganhar bastante doce e raro Se eu conseguir capturar um Tord Posso te ajudar nas Raids Eu tenho o Dynamax e tenho alguns Pokémon fortes Pera, eu vou dar um Quick Attack nele Tá, agora sim Um Riholo Shine É, gostou? Nossa, mas quem que te deu isso aí? Ah, eu fui lá no circo pegar, Trevinho Ah, não É Legal, né Eu entreguei uma fantasia de uma maneira pra eles Ah, peguei agora Você é cosplayer Pokémon, é? Ah, não Isso é uma longa história Tá, e cadê o Gible que tava aqui? Eu quero um também Ih Ele se esconde Ele usa Dig Ele se esconde e vai pra outro lugar Aqui, ó Eu quero ter um Garchomp bem poderoso Level 6 Level 7 Quick Attack Tá, legal Tá O level você acha que seria mais fácil de capturar? É que eu tava com medo E dar hit kill nele Ah, não Dois Ah, saiu Tem que ter essência de captura, Finho Ah, que De captura Olha Mas sabe, mesmo sendo um pesquisador de Pokémon Você vai ter que capturar Pokémon, né? Ah, eu sei Mas eu não quero ficar batalhando com os outros, tá ligado? Você não vai ficar mandando os outros capturar Pokémon pra ti, né? Ah, eu posso mandar você capturar Pokémon Eu não, eu não Eu não Você não é o senhor Pokédex? Não, aqui eu sou Eu vou ser um grande Rico Empresário Pokémon Você quer ser um empresário Pokémon? Eu quero aqui Você vai vender Pokémon? Vou Eu não vou decidir Vou tacar Master Ball Vou tacar Master Ball Vou tacar Master Ball Não Eu vou tacar Master Ball Eu vou tacar Master Ball Eu não tô nem aí Vou tacar Master Ball Você vai gastar uma Master Ball nisso Peguei Você usou Master Ball Não, não Eu usei Master Ball Tá, Trevinho Tá ficando a noite Eu tenho que continuar a minha jornada Pra derrotar o meu pai, tá bom? Muito obrigado pela ajuda E eu vou achar uns diamantes Achar diamantes? É Não pode Por quê? Ah, eu vou lá, Trevinho Até depois, viu? Tchau Tá Tá na hora de pegar mais Pokémonzinho Pra derrotar o meu pai Fiquei sabendo que o filho do Gold tá aqui nessa fábrica me esperando Ah, e é claro que você tá aqui, não é? Ah, então você é o filho do Red que quer ser treinador Pokémon, hein? Eu não quero ser um treinador Pokémon Tá todo mundo falando o que você quer Ah, eu quero ser um pesquisador Mas eu tô numa jornada aí e eu preciso te derrotar Porque falaram que você tem um prêmio pra mim, né? Ah, eu tenho Ele tá dentro dessa Pokébola aqui Ah, então o que eu tenho que fazer pra ganhar esse prêmio? Isso é de mim, óbvio, né? Ah, mas você... Agora eu vou... Agora eu vou mandar pra você pra onde você merece Ah! Ah, mas eu nem aceitei Ah, 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 ah Não vale Ah, e o meu Lucario evoluiu O quê? Lucario Shine? É, gostou? Então vamos lá, Lucario Metal Clow Ai, eu não tiro nada Ah, eu vou acabar com o seu Lucario Ah, quick attack então, Lucario, vai Agora Vai, Geraldoz Mas não tá tirando nada de vida Outro Metal Claw, então Lucário, você podia ser mais poderoso Não Vou acabar com esse Lucário Uma vez por todas Não Tem uma Void Vai, vai, Lucário Não Derrotei ele Você lutou bem Então vamos lá, Combustin Eu sei que você não é um dos melhores Mas eu acho que você consegue derrote Pra ser mais sapo do que ele Diminua Boa Eu já vou ganhar muito level aqui na batalha mesmo Boa Tá, o que ele tem agora? Abso, Double Kick Vai, Abso, tira o item dele Eu nem tenho item Eu nem tenho item É importante você usar item É que eu não tenho ainda E agora Blaze Não Flame, George Vital Troll É um cubo que é o novo ataque? Vital Troll Flame, Dick E agora? Vai Ai, ele é forte Flame, George Acaba com ele Não Nossa, você me deu muito level E Olha só O meu Meu Combustin Tá evoluindo Eu fiz ele vencer E ainda eu evoluí o Pokémon dele Muito obrigado, Gold Você tá me ajudando muito na minha jornada E virou um Blaziken Que louco É Eu venci Toma isso aqui pra você Mas é uma Pokébola? Boa sorte pra sua jornada de treinador Pokémon Eu não quero ser um treinador Pokémon Vou espalhar pra todo mundo Que você vai ser treinador Pokémon Mas espera Ele me deu uma Pokébola De um Meme Kill Cara, isso vai ser incrível Eu vou ter um Pokémon do tipo Fantasma e foda na minha equipe Eu fiquei sabendo Que o Ash Tá aqui nesse Pokéstop Aqui Não sei fazer no que Mas eu vou pedir ajuda pra ele Afinal, ele é O atual campeão Da Liga Pokémon Deixa eu pedir ajuda pra ele É Chiquetio Da cidade de Palette Pera Não me diga que você é aquele tal de Wolf Ah não Ai, lavei Sim, eu sou o Wolf Ah, então você é o que é o filho do Red, é? É sim O pesquisador Pokémon Não, o Red não é pesquisador Pokémon Ele é campeão Pokémon Não, eu sou pesquisador Pokémon O que foi? Ah, todo mundo falou que você era pra ser o novo campeão Pokémon Ah, eu não quero ser o novo É um pequeno dele Não, eu quero ser um pesquisador Pokémon no futuro Eu não quero ser treinador E pra eu conseguir realizar meu sonho Eu tenho que derrotar o meu pai numa batalha Pokémon Ele te deu essa ladainha, é? Deu! E eu capturei quatro Pokémons já E faltam mais dois E eu não faço ideia qual Pokémon capturar Ah, eu posso te ajudar numa coisa então Pera, você? Aham Você me ajudaria a derrotar meu pai? Eu, eu ajudo porque ele às vezes se acha muito, tá? É, você tem razão Ele sempre fica falando Ai, eu sou muito poderoso Oh, 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 oh E ele já falou mal de mim É, ele já falou, mas falou que seu cabelo é feio E falou que eu abandono o Pokémon Não é abandonar Pokémon Pera, você abandona Pokémon? Não abandona o Pokémon Hum, é, bom Não é o que dizem os boatos lá em casa, sabe? Não vou te dar mais Não, 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 não Você não abandonou, não Você nunca abandonou Você é o melhor treinador Pera, você vai me ajudar Eu abandono ou não? Não, você nunca abandonou Então eu vou te emprestar Esse Pokémon com Battlebound Pera, você vai me emprestar um Pokémon? Aham Ah, pera aí que eu tenho que capturar algum Pokémon pra te dar Ah, pera, é, é, é Um Zigzagoon? Que? Eu não tenho Pokémon sobrando Ah Não consegue capturar um Zigzagoon, não é possível Eu não sou um bom treinador Pokémon Fazer o que? É a vida É que tem que entrar em batalha aí com ele Não é que nem o Gol ficar jogando Pokébola por aí A torta direita Ah, mas o Gol não capturou um Suikuri assim? Como que você sabe? Ah, louco as histórias Aê, capturei! De primeira Ó, esse é um Greninja com Battlebound de primeira Pera, você vai me dar um Greninja? E ele tem o poder de usar o do usuário O poder do usuário, entendeu? Ah, pera É o seu famoso Greninja que pode fazer fusão com você E pode fazer fusão com você Se ele gostar de você, né? Ai, que legal Que Greninja maneiro Ô, para aí, maldado Greninja Para aí, não é assim que se... Cuidado Ai, por que? Oxi Ele é sensível Pera, deixa eu ver se é mesmo Ai, Greninja, que legal Corre, 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 corre Que legal É, eu tenho que devolver isso? Oxi Caiu a Grishine Vim pedir ajuda para você O mundo pokémon Eu vou capturar Eu vou capturar Você capturou e pediu ajuda no mundo pokémon Ah, mas eu também preciso de ajuda Ah, cara O que ele queria? O mundo pokémon estava em perigo Os céus malignos estão chegando Ah, mas você não precisa resolver isso, né, Caiogre? Você pode me ajudar agora contra o meu pai, não pode? Eu não teria tempo para isso Mas agora eu sou seu pokémon? Ah, mas legal É, agora eu tenho um pokémon lendário Shine Você tem noção do que fez? O que eu fiz? Você capturou um pokémon que estava querendo avisar o perigo da terra Ah, e aí? Moscou? Moscou, tio, malmasterball, taquei mesmo Você tira ele da pokébola depois que você venceu seu pai Não, mas daí eu vou estar abandonando pokémon? Não é abandonando, você não quer ser pesquisador de pokémon? Eu quero Então, se tiver a Skyogre aí, vai ser treinador de pokémon Ah, tá bom Eu tiro ele da pokébola depois, tá bom? É, a gente tem que resolver esse problema depois Ah, tá bom Tudo bem Eu vou fazer isso, tá bom? Olha, dedo cruzado Ah, eu prometo que eu vou, Ash Vamos, Caiogre Tá na hora de ganhar do meu pai E finalmente eu poder ter o meu sonho realizado Eu só tenho que passar numa loja de itens agora De nada Obrigado, Ash Eu só preciso passar numa loja de itens agora E comprar alguns real de itens, né? Porque o meu pai vai estar cheio de itens na batalha Finalmente cheguei na casa do meu pai E tá na hora de acabar com o time pokémon dele E finalmente virar um pesquisador pokémon Bom, vamos lá, né? Papai E eu tava dizendo pra ele Tipo assim, o Blue veio e quis dizer sobre algum Blastoise Mas eu falei, Charizard é muito melhor E no final das contas era mesmo Charizard Legal, né? Tira essa fantasia de Blastoise, filho Maneira, né? Olha, tá quase acabando o dia E você já vai perder o seu desafio Ah, mal sabe você que eu já consegui fazer o meu time pokémon, tá bom? Olha, veio um correio pra mim falando que você tava querendo ser um treinador pokémon e tal Um dono de circo lá falou que você queria ser pesquisador pokémon Ai, esses fufuqueiros nessa cidade Tá, mas tá na hora de eu derrotar você numa batalha pokémon, tá bom? E você acha que só com o Lucario Shire você vai me derrotar? Ai, ai, eu não tenho só um Lucario Shire, tá bom? Quero só ver o que você tem Tá, vamos embora Vamos aqui fora, papai Porque é o céu livre, né? Preparado? Vamos lá, Sr. Lucario Shire Ai, ai, vamos lá Três, dois, um e valendo Dragonite, escolha você O que? Green Ninja? Pra começar, eu tenho o Green Ninja Que é do grande Ash Ketchum, tá bom? Não, 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 não Dragon Dance, vamos lá, Dragonite Tá, vou colocar um Spikes Dois Spikes Vou te raise, Dragonite Ai, Green Ninja, ai, não fiz nada Pelo menos ele colocou dois Spikes Tá, vamos lá Cai Ogre Eu vou salvar o mundo agora ou não? O que? Eu vou salvar o mundo agora? Não, daqui a pouco, vamos derrotar o meu pai antes A história é essa? Ice B Ai Nossa, esse Dragon Dance dele Eu achei que ele ia acabar comigo Ó, Cai Ogre Se você acertar um Share Code A gente vai salvar o mundo do Pokémon, pode ser? Tá bom Então vai pelos poderes Acerta, hein Vamos lá Alakazam Ah não, Cai Ogre Não faz nada Filha, você vai ser derrotado por mim Ai, eu não vou Vamos lá, Mimikil Swords Dance Vai, Alakazam Vai, Alakazam Tá Ele vai tirar isso E agora Xanoshmik Boa Muito bem, Mimikil Você vai me obrigar então a isso, é? O que que você vai usar? Charizard Charizard, ele é bem rápido Então Play Rogue Charizard Flare Beats Não, não, não Você vai estar usando Mega Evolução Não pode Não pode, não pode Eu sou o Red Ai, ele vai derrotar Não, Mimikil O que você tem ainda pra me mostrar, hein? Ai, ele tá na Mega Evolução Vamos lá, Lucario O que que você tem no Speed? Ai Ai Muito bem, Lucario Ele acabou com o meu Pokémon E o que que ele ainda tem nesses Pokémon dele? Lapras Lapras Eu acho que eu consigo dar um Sword Dance Não, não Lapras Acaba com ele Não toma Hit Kill, Lucario Não toma Hit Kill, Lucario Por favor Boa Boa, boa, boa E agora Close Combat Legal Boa, boa, boa Boa, boa Mas ele tem Mewtwo Mewtwo Mewtwo, é Esse Mewtwo não é nada Perto do meu Extreme Speed Ah, não Cystrike Tá, e agora Eu vou te derrotar com o Pokémon na mamãe Não, 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 não Blaziken Blaziken Flare Blaziken Ai Crutch Crutch Finalmente Agora Gengar Gengar Não Não Gengar Acaba com ele de uma vez por todas Shadow Ball Não, boa Não Eu achei Eu achei que eu ia perder Não Eu perdi pelo próprio filho Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Que orgulho Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eles crescem tão rápido Agora ele pode ser o treinador de Pokémon Calma, agora eu vou ser um pesquisador de Pokémon Mas filho E esse time todo aí Você vai desperdiçar? Eu vou deixar todos eles no meu laboratório E o Kaiobi lá Que dizia que queria salvar o mundo do Pokémon É verdade A gente tem que salvar o mundo daqui a pouco Então passa Você é pra as duas, é sério? Passa o Potita Como assim? O meu Potita do começo, ué Ah, nunca tirei Ele de casa Ah, não Ele deixou o Kaiogre Escondido Ah, foi eu Foi por sorte Eu não te transformo em uma potena Não, mas por que uma potena? Nada, pessoal Mas você tem que libertar esse Kaiogre logo, logo Ah, e se eu não quiser? Vem cá Quer virar uma potena? Não, não, não Eu, eu, eu Vem, vem, filho Vem cá Vou te trazer pra Potita Vem cá Vem cá Pera, como assim? Eu só queria te mostrar Que o caminho que a gente faz Pra ser um treinador Pokémon Ah, não É lindo Você viu como você fez amizades Você conheceu pessoas E olha aqui Tá aqui O tempo todo tava aqui Você me enganou Eu não te enganei Eu te dei uma lição, filho Ah, uma lição Deixa eu virar um Greninja, então Ah, não Para com essa fantasia, filho Você quer ser cosplayer? Foi legal, né? Tá bom, então Ai, ai Eu não posso fazer nada, filho Tá, tá na hora, então De eu abrir o meu próprio laboratório Pokémon Tchau Tchau, tchau Tchau, papai Tô indo lá abrir meu laboratório Pokémon E me aposentar como treinador Pokémon Ai, ai Vamos, Arceus Tá na hora de salvar o mundo? Liberta-se, caiu a gravar Ai, que bom E chama seu pai pra ajudar Ai, papai Vem ajudar Sua culpa, esse, tá? Ai, vamos logo Vai, Arceus Ai, tudo eu Tudo eu